Olá pessoal, estamos aqui convidando e convocando todos vocês a participarem com a gente na defesa da nossa jornada de trabalho de 6 horas contra o ataque que o atual governo está fazendo contra os bancários e as bancárias, inclusive estendendo a nossa jornada aos sábados, que é uma conquista histórica nossa. Então, junto com todos vocês, a FENAI vai estar procurando parlamentares, a gente vai conversar no Congresso e fazer uma grande mobilização para garantir as nossas conquistas e os nossos direitos. A FENAI